Deus pegou o amor e uma gota de mel Algumas cores do arco-íris e um pincel E com todo carinho começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele, o teu sorriso e o teu olhar E guardou você bem aqui dentro de mim E me ensinou a te amar cada dia mais e mais Mas que uma obra-prima o seu valor não tem igual Antes mesmo que eu sonhasse, ele me deu você E nada nesse mundo vai nos separar Porque eu sou você Você sou eu Você é o amor de Deus por mim O amor de Deus por mim Deus pegou o amor e uma gota de mel Algumas cores do arco-íris e um pincel E com todo carinho começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele, o teu sorriso e o teu olhar E guardou você bem aqui dentro de mim E me ensinou a te amar cada dia mais e mais Mas que uma obra-prima o seu valor não tem igual Antes mesmo que eu sonhasse, Deus me deu você E nada nesse mundo vai nos separar Porque eu sou você Porque eu sou você Você sou eu Você é o amor de Deus por mim O amor de Deus por mim Você é o amor de Deus por mim Deus pegou o amor E uma gota de mel Algumas cores do arco-íris e um pincel E com todo carinho Começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele, o teu sorriso e o teu olhar E guardou você bem aqui dentro de mim E me ensinou a te amar cada dia mais e mais Mas que uma obra-prima o seu valor não tem igual Antes mesmo que eu sonhasse, Ele me deu você E nada nesse mundo vai nos separar Porque eu sou você Você sou eu Você é o amor de Deus por mim O amor de Deus por mim E nada nesse mundo vai nos separar E nada nesse mundo vai nos separar